Estado de Alagoas Agora chegamos no Estado de Alagoas Vamos passar? Estamos saindo de Pernambuco E estamos em Alagoas Maragogi, Paribueira, Barra de São Miguel Lá vamos nós A Ceió também Já perdi as contas de quantos Estados Nós já fizemos Mas são muitos E agora novas aventuras aqui em Alagoas Muito lugar bom, recomendado E a gente vai seguir esse litoral Porque Alagoas tem o litoral O trajeto todo em Beira Mar Nós vamos fazer todos os trajetos Vamos mostrar para vocês Acompanhe a gente aí galera Inscreve no canal, deixe aquele like Faz comentário que isso ajuda bastante gente Bora para Alagoas Conhecer muitos lugares aqui Bem vindo Alagoas Você está em Maragogi? Chegamos em Maragogi Vamos conhecer Paraíso de Águas Azul Estão falando Comprovar se é tudo isso mesmo Bom dia galera Acordamos aqui Estamos no estacionamento Maragogi 7 horas da manhã O sol está alto pra caramba E aqui está a praia Nós estamos realmente de frente para a praia Só que o mar não está Aquele mar azul que a gente costuma ver Em Maragogi Porque quando chove O rio Manda sedimentos para o mar Vai arrastando e realmente Não está aquele azul que a gente costuma ver Mas lá no fundo a gente vê uma cor verde Esmeralda muito linda E a gente vai ficar por aqui Vamos fazer um passeio hoje Lá nas piscinas naturais Confirmar essa água bonita Que a gente não está vendo aqui Na beiradinha Mas lá no fundo a gente vem Aí vocês vão acompanhar com a gente Beleza? Galera, nós vamos fazer um passeio aqui em Maragogi Porque na beira da praia A gente vai lá para as piscinas Você dá seis costas da praia ali Para a gente ver se realmente a gente consegue ver Essas piscinas manovas O Paraguay Então acompanha a gente aí Para ver como fica essas piscinas Ó Rápido Rápido É muito bom E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto